Olá, alunos, tudo bom? Vamos para a nossa segunda aula, então, de centro cirúrgico, onde a gente vai falar a respeito, né, de alguns conceitos importantes, tá? Então, o que que é cirurgia? Cirurgia é o ramo da medicina que lida com a enfermidade, né, e tem condições que, e com condições que necessitam aí de técnicas operatórias. Então, por exemplo, é diferente de uma clínica médica, né, é diferente, por exemplo, da enfermaria, né? Então, no caso da cirurgia, o paciente está com alguns problemas que ele necessita operar, ele necessita de um processo, né, mais restrito, mais invasivo, um procedimento com condições assépticas, né? Então, esse aqui é o conceito. E aí, a gente precisa ver a classificação das cirurgias com relação à sua urgência, né? Então, não significa que, aqui eu tô falando de situação de urgência, mas eu quero saber qual é a urgência dessa cirurgia. Então, ela pode ser uma cirurgia não urgente, por isso que a gente vai classificar, né, a cirurgia de acordo com a sua urgência, ou seja, de acordo com a sua pressa, né? Então, ó, qual que é a urgência de uma cirurgia? As cirurgias, elas podem ser classificadas quanto a urgência cirúrgica, que vai englobar aí uma cirurgia eletiva, que significa uma cirurgia agendada, né? Então, de acordo com a urgência dessa cirurgia, ela não é urgente, ela é eletiva, ela pode ser agendada. Então, é um tratamento cirúrgico proposto, né, mas cuja realização pode aguardar uma ocasião mais propícia, ou seja, pode ser uma cirurgia programada, né? Por exemplo, uma cesárea, uma cesariana é agendada, né, em algumas situações, né, na grande maioria das situações, não quando é necessário fazer uma cesariana de urgência, mas vamos supor, o médico chegou ali no finalzinho da gestação, ele verificou, né, que não tá tendo condições, não tá, não é viável, né, o parto normal, né, não é viável ali o parto vaginal, então ele já propõe ali a cesariana, e aí marca-se a data, ah, bom, vamos ver aqui e tal, então tal dia tá programado, ele tem uma janela de possibilidades, né, de datas possíveis que essa cesariana pode acontecer, e ali, né, junto ali com os pais, ele programa esse, esse, esse parte cesariana, e aí é uma cirurgia letiva. Claro que existem cirurgias cesarianas, né, de emergência, mas aí é um caso à parte, é sinalizado, tá, então aqui foi só um exemplo. E aí eu coloquei outros exemplos pra vocês, né, que é a mamoplastia e a gastrectomia, e aí eu vou pedir pra vocês colocarem, né, no PDF após vocês, né, imprimirem, ou quem não for imprimir o PDF também não tem problema, pode copiar aqui no caderno, né, então, ó, mamoplastia, plastia é o quê? É o sufixo, né, pra reconstrução anatômica, pode ser por motivo de saúde, pode ser por motivo estético, né, então, ó, mamoplastia é que a reconstrução da mama. Então, por exemplo, pode ser uma mulher que tem a mama muito pesada e essa mama tá provocando desvio, né, na coluna dela, então não é uma cirurgia que vai mexer na mama por estética, por exemplo, né, como é a colocação do silicone, quando a mulher não teve, é, não teve a retirada, né, da mama, mas ela quer aumentar o seio, não tem problema nenhum, é uma mamoplastia por motivo estético. Agora, é no caso, por exemplo, da retirada, né, daí já tá comprometendo a saúde da mulher, tá, então mamoplastia. E a gastrectomia, tá, ó, é o quê? É a... Aqui. É a retirada, né, total ou parcial, né, do estômago. Então, eu posso retirar um pedaço do estômago ou o estômago todo. Então, ectomia significa retirada total ou parcial e aqui esse primeiro termo aqui, né, que lembra a palavra gastro, né, vem de estômago, tá, então vocês preencham aqui na frente, por favor. Então, aqui também tem duas lacunas pra vocês colocarem, eu tenho a imagem aqui, ó, da retirada do estômago, né, ó. Aqui foi retirada uma parte, lembrando que isso aqui também é estômago, ó, tá? Senão a cirurgia ia ligar, né, o duodeno diretamente no esôfago, mas, né, nesse caso aqui, foi preservada essa parte aqui do estômago, foi retirado isso aqui. Então, vocês escrevam aqui no quadrado, ó, gastrectomia. E aqui a reconstrução da mama. Então, eu tenho uma mama muito grande, né, ó, provavelmente tá provocando problema nas costas da pessoa e foi feita a mamoplastia, ó, né, a diminuição do tamanho da mama, tá? As cirurgias, elas ainda podem ser classificadas de acordo com a sua urgência, né, em cirurgias de urgência. Então, agora é urgente mesmo, né, que significa o quê? Tratamento cirúrgico que requer pronta atenção e deve ser realizada dentro de 24 até 48 horas. Então, eu tenho uma certa urgência, né, lembra lá de pronto-socorro, a diferença de urgência e de emergência, né? Vocês devem ter visto isso também em primeiros socorros, a diferença entre urgência e emergência. Então, no caso de uma cirurgia urgente, eu posso esperar, ó, de um a dois dias no máximo pra tá fazendo essa cirurgia. Um exemplo, né, um exemplo, desculpa, é a colestectomia, ó, tá? E aí eu vou pedir pra vocês marcarem aqui nessa linha o que que é essa cirurgia. Então, essa cirurgia, ela tem um nome cumprido, mas ela é até que uma cirurgia bem simples, né? Então, nessa imagem aqui, ó, eu tenho a vesícula biliar, que é justamente ela que passa pelo processo, porque a colestectomia, nada mais é que a retirada, né, cirúrgica aí da vesícula biliar, ó. Então, aqui eu tenho fígado, grandão, né? Então, vocês sigam as setas, ó, vesícula biliar. Esse cara aqui, ó, né, é o estômago, tá, ó? Então, ele tem toda essa conexão aqui, ó, tem conexão com o pâncreas, que é essa seta, ó. Tem conexão com o pâncreas, com o estômago, e aqui é o intestino, tá, ó. Só vocês preencherem aqui. Se tiver difícil de visualizar esse trecho da imagem no sistema, né, anatômico, eu sugiro que vocês revisem a disciplina de anatomia, tá? Porque nem sempre quando a gente vê algumas estruturas, elas são do jeito, assim, separadinho, bonitinho, não, é uma por cima da outra. Então, é legal a gente ter mais ou menos essa, essa ideia, tá? Então, aqui eu tenho a presença de uma pinça, ó, né, ó, ela tá fazendo aqui, né, uma pressão, tá, ó, nesse canal da vesícula, tá, biliar aqui, tá? Então, esse é o procedimento de retirada da vesícula. Aí, eu tenho também as cirurgias cirurgias de emergência, ok? A cirurgia de emergência é um tratamento cirúrgico que requer atenção imediata, ou seja, na hora, não posso esperar nem um pouquinho. Por quê? Porque ela se trata de uma situação crítica. E aí, por exemplo, a gente tem casos de ferimento por arma de fogo, né, na região pré-cordial, que seria a região do tórax, né, região próxima ali ao coração, hematoma subdural ou amputação traumática, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um hematoma subdural, ó, eu tenho as meninges, e se eu tenho um hematoma aqui, ó, eu tenho o cérebro, eu tenho as meninges, e aqui eu tenho o osso. Claro que o osso, ele é bem mais rígido que o cérebro. Então, se eu tiver sangue ocupando esse espaço, esse sangue vai comprimir o cérebro, né? E aí, vai acontecer o quê? Né, lesão do cérebro por conta desse hematoma. Então, vocês escrevam aqui que esse aqui é um exemplo de hematoma subdural, que se o paciente estiver apresentando essa situação, ele tem que ser operado na hora. Aqui a gente tem ferimentos à bala, né, na região pré-cordial, ó, esses três furinhos aqui, ó, tá? São referentes aí a tiros, né, ferimento por arma de fogo nessa região aqui pré-cordial, tá? Isso aqui é uma amputação traumática, tá bom? Então, a gente viu isso, né, vocês devem ter visto isso em primeiros socorros, tá, ó, é uma situação de amputação traumática. Então, é só escrever aqui na frente, nos quadradinhos, né, pra vocês terem uma ideia do que é uma cirurgia de emergência. Se não for imprimir o PDF, não tem problema nenhum, só escreve no caderno, tá? Bom, a cirurgia, ela também tem a classificação de acordo com a sua finalidade. Então, a gente viu as causas pelas quais as cirurgias são classificadas de acordo com a sua urgência. Então, ela pode ser nada urgente, ela pode ser uma cirurgia agendada, né, uma cirurgia eletiva, ela pode ser uma cirurgia de urgência ou pode ser uma cirurgia de emergência. Mas a gente também classifica a cirurgia de acordo com a sua finalidade. O que significa finalidade? Por que que eu tenho que fazer essa cirurgia, né? Qual é o motivo de fazer essa cirurgia? Então, a finalidade dessa cirurgia, ela pode ser uma cirurgia curativa. Então, por que que eu vou fazer a cirurgia? Porque só a cirurgia vai curar o meu problema, né? Então, é uma cirurgia curativa, aquela que tem por objetivo extirpar ou corrigir a causa da doença, devolvendo a saúde para o paciente. Para essa finalidade, é necessária, às vezes, a retirada total ou parcial de um órgão, né? Esse tipo de cirurgia tem uma significação menos otimista quando se trata, por exemplo, de câncer. Nesse caso, a operação curativa é aquela que permite uma sobrevida de mais alguns anos. Então, quando a gente pensa em tumor, né? A cura do câncer nem sempre está vinculada diretamente à cirurgia, né? Muitas vezes, a cura do câncer, ela está vinculada mais à questão de um transplante. Então, não basta eu retirar o órgão, né? Não é o tipo de situação que o corpo consegue ficar sem, eu preciso substituir aquele órgão ou, por exemplo, no caso da, né? Câncer nos órgãos, perdão, é... A leucemia. A leucemia é necessária um transplante de medula, né? Para que seja resolvido. Então, o câncer, ele tem o potencial de se espalhar. Então, eu preciso fazer tratamento quimioterápico, radioterápico. Então, às vezes, só a cirurgia não funciona, tá bom? Ela tem que ser um complemento de outras, né? De outras técnicas aí, tá? E um exemplo que a gente tem de cirurgia curativa é a apêndiceectomia, ó. Então, ectomia é a retirada total ou parcial. É lógico que nesse caso não dá para tirar parte do apêndice, né? Então, vai retirar totalmente o apêndice, tá? Então, podem completar aqui. Bom, esse é a ilustração, né? Então, o apêndice, ele fica aqui, ó, nesse pedacinho aqui localizado no lado direito, né? Do nosso corpo. Ele é o finalzinho aqui, né? Não vou dizer finalzinho. Ele tá aqui nessa curvinha, né? Então, aqui eu faço a... Eu tenho ele e aqui eu tenho a retirada. Esse é o apêndice, gente, ó. Aqui, no final... A gente fala final, mas na verdade ele não é final, né? Ele tá ali entre o intestino delgado e o intestino grosso, o começo do intestino grosso, porque ele é no lado direito, né? Então, ele tem esse... Essa partinha aqui, tá bom? E se ele rompe, dá ruinsão. Bom, além, né, da gente ter as cirurgias curativas, nós temos as cirurgias paliativas. E o termo paliativo, ele vem, por exemplo, vou dar uma citação pra vocês. Quando o paciente, ele não tem mais chance de se curar. Ele não vai se curar do câncer, por exemplo. Então, ele é um paciente que tá paliativo... Ele vai tá em cuidados paliativos. O que significa isso? A gente vai fazer cuidado pra dor, conforto, mas ele não vai se curar. Então, é só esperar o corpo seguir ali seu curso. Não tem mais o que fazer pra tratar a doença. Esse é o paciente paliativo. Então, quando a gente tem uma cirurgia paliativa, ela tem a finalidade de atenuar. O que significa atenuar? Amenizar, dar uma diminuída, né? Dar uma confortada ali. Ou buscar uma alternativa pra aliviar o mal. Mas as cirurgias paliativas, elas não curam a doença. Então, a gente tem o exemplo da colostomia, da gastrostomia e da iliostomia. Então, a colostomia, daqui a pouco eu vou mostrar a imagem pra vocês, é aquilo que o Bolsonaro teve que fazer quando ele levou a facada. Então, ele teve que fazer uma colostomia pra desviar o trânsito de fezes de perto da onde a facada tinha pego, né? De perto daquela região ali que tava com problema. Mas não foi a colostomia que curou a lesão que a faca provocou, né? Ela só atenuou, né? Ela aliviou esse mal. Porque se as fezes continuassem passando pelo local onde houve a lesão, ia ser bem pior, tá? A gastrostomia, né? Vocês falaram bastante no IP, né? Ficou bem legal essa parte aqui. Aliás, todos esses foram mencionados no IP, né? E a iliostomia, tá? Que nós falamos também bastante das duas, né? Na primeira aula de termos, tá? Então, aqui tem as imagens pra vocês. Esse é o exemplo de uma GTT, né? GTT é a abreviação para gastrostomia, onde é feita a alimentação diretamente no estômago. A alimentação não passa pela via, né? Aqui pela parte oral, aqui superior. Não passa pela boca, não passa pelo esôfago, né? Ela cai diretamente no estômago. Aqui é a iliostomia, lembrando que eu tenho duodeno, jejuno e hílio, antes de começar o cólon. Então, o hílio é a última porção do intestino delgado, né? Tem uma característica, não é uma regra, não é uma regra, tá, gente? Mas tem uma característica de as fezes, no caso da iliostomia, saírem mais líquidas do que na colostomia. Por quê? Porque o cólon é quem faz a reabsorção de água. Então, quando ali as fezes são formadas, elas entram no cólon ascendente, transverso, descendente, começa a acontecer o quê? Recapitação de água. O corpo não quer que você desperdice água. Então, pra não ficar uma coisa muito seca na hora de passar pelo jejuno, pelo jejuno, o corpo permite que, né, esse processo aí, né, os alimentos que você mastigou, digeriu, sejam absorvidos, né, em meio à água. Porém, quando entra no cólon, o corpo quer essa água de volta. Então, ele pega a água de volta. Até aqui, nesse momento, né, ainda tem essa questão das fezes poderem estar um pouco mais líquidas, porque não houve reabsorção de água. Agora, quando a gente faz a colostomia aqui no cólon, né, ó, então, ilho, né, é aqui, tá, do lado esquerdo, tá bom? Do lado direito, desculpem. Do lado direito aqui, ó, tá? Então, aqui a gente tem a característica de ter, não é uma regra, como eu falei, mas pode acontecer, né, das fezes saírem mais líquidas. E aí, no cólon, né, no caso da colostomia, já teve reabsorção de água. Então, aqui a tendência é ter as fezes um pouco mais consistente. Lembrando que, tanto pela iliostomia como pela colostomia, a gente vai ter liberação de água, fezes, tá? E água, fezes e gases, tá bom? Então, tem a liberação de líquido, né, por exemplo, se a pessoa tiver uma diarreia, vai ser pela bolsinha que vai sair, né? Também são emitidos gases e as fezes. Também, né, a cirurgia, ela pode ter como finalidade diagnóstica, né? Então, pode ser uma cirurgia que eu tenho que fazer pra eu descobrir, né, o que que tá causando ali algum problema. Então, é a cirurgia realizada com o objetivo de ajudar no esclarecimento de alguma doença. Então, a gente tem aí, como exemplo, a laparotomia exploratória. Então, gente, esse termo aqui, ó, laparô, vocês precisam ter bastante atenção com ele, tá? Anotem aí, em algum lugar, em destaque. Por quê? Porque ela se refere a abdômen, tá bom? Tomia é cortar. Então, no caso de uma laparotomia exploratória, o meu paciente, ele chegou com algum problema, né, e eu preciso investigar esse problema. Pra eu descobrir o que tá acontecendo, eu vou ter que abrir, literalmente, a barriga do paciente. Então, eu vou ter que abrir o abdômen dele pra eu descobrir o que tá acontecendo. Por isso que chama-se de laparotomia exploratória, né? Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. O cirurgião faz a marcação e ele abre, ó, tá? Depois ele fecha. Então, isso é uma laparotomia exploratória, tá? É a abertura do abdômen. Cirurgia reparadora, né, é quando ela reconstitui artificialmente uma parte do corpo lesada por uma enfermidade ou um traumatismo, né? Então, um exemplo que a gente tem aí é o enxerto de pele em pessoas queimadas, né, que pode ser feito. A blefaroplastia, que é a reconstrução ali das pálpebras, né, quando a pessoa apresenta aquela pálpebra mais caída, né, que é a pitose. E a queiloplastia, que é a reconstrução dos lábios, né, no caso do lábio leporino, por exemplo, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de blefaroplastia, que não é só por motivo estético, ó, porque observem que essa parte aqui começa a cair em cima dos olhos da pessoa e começa a dificultar a visão. Então, faz-se a cirurgia pra reconstruir, ó, pra abrir o olho mesmo. E aqui a gente tem o, né, o lábio, né, leporino. Então, faz-se a reconstrução aí do lábio, tá? O coringa, né, o ator que fez o coringa, ele, o último, né, ele tem essa condição, né, só que como eu acredito que o processo de reconstrução que ele fez, né, já seja um processo bem antigo, né, ele devia ser criança, é bem evidente a cicatriz. Então, você olha no rosto dele e você vê que ele passou por um procedimento desse tipo, que ele teve um lábio leporino. Hoje, as cirurgias estão bem, bem mais modernas, então, tem determinadas crianças que você não percebe. É muito sutil ali, ela tem uma coisinha só, mas se você prestar muita atenção que você vê, do contrário, não vê, tá? E aí a gente tem, né, uma, vamos dizer assim, uma outra classificação, né, eu achei interessante separar, que é a cirurgia reconstrutora cosmética, né, que é a plástica que a gente fala, né, que é realizada com objetivo estético ou reparador para fins de embelezamento. Por que a gente não pode olhar essas situações com preconceito? Porque a parte estética, muitas vezes, interfere na vida da pessoa, né, na qualidade de vida da pessoa. Então, se ela tem uma condição, né, estética que traz ali para ela infelicidade, né, e ela tem condições de corrigir, a gente não pode julgar isso como sendo, né, uma coisa fútil ou coisas desse tipo. É claro que a gente sabe que tem pessoas que tem algumas disfunções aí e acabam por ter, né, uma série de compulsões, né, então a pessoa faz várias cirurgias, assim, seguidas, né, faz várias cirurgias, né, acabando aí a ficar, né, bem longe do efeito esperado. Então, aqui a gente tem uma rinoplastia, tá, que é a plástica do nariz. Bom, aqui a gente tem a imagem da rinoplastia, né, então aqui ela tinha um pequeno desvio, né, no nariz, né, então o nariz não era alinhado, né, com o centro da fáscia e fez-se a correção, ó. Tá, então não tem só, a gente não pode ficar pensando que tem só aquela questão de afinar o nariz, de levantar o nariz, de não sei o quê, e não, ó, tem um, né, um desviozinho aqui, né, então essa cartilagem do nariz, ela, né, tá desalinhada com o centro, né, com a linha aqui média do corpo, então foi feita uma correção, tá? É um exemplo de rinoplastia. Bom, as cirurgias, elas também podem ser classificadas de acordo com o porte, tá bom? Qual que é o porte, qual que é o risco, né, dessa cirurgia. E é que eu achei engraçado, porque quando eu tava montando a aula, né, a gente fala, né, porte grande e porte pequeno, né, então tem cirurgia de porte grande, cirurgia de porte pequeno. Mas quando a gente pensa no risco e a gente olha pro cachorro, esse aqui é o maior risco, né? Muito mais fácil de ser atacado por um cachorrinho desse tamanho do que por um cachorro desse tamanho. Mas, né, no caso da cirurgia, o risco, ele tá atrelado ao porte, tá? Então, vamos ver aqui, ó. As cirurgias, elas podem ainda ser classificadas quanto ao porte cirúrgico ou risco cardiológico, pequeno, médio ou grande porte. Ou seja, probabilidade de perda de fluidos e sangue, né, durante a realização. Então, uma cirurgia de grande porte, gente, é aquela que tem grande probabilidade de perda de fluido, né? Então, quando eu tenho uma cirurgia que me gera uma possibilidade muito grande de eu perder sangue, né, é uma cirurgia de grande porte, tá? Por exemplo, cirurgias de emergência, né, de diversos tipos, porque as emergências, elas são muito variadas. Muito variadas. Então, dependendo do que... Por exemplo, você pode ter uma cirurgia e que ela deu entrada na emergência com uma característica. No decorrer da cirurgia, ela evolui pra outra coisa. Porque daí você começa a mexer em pontos ali no corpo do paciente e você começa a descobrir outras coisas. Então, isso já aconteceu de diversas formas, em diversas situações, tá? Então, tem grande probabilidade de perda de fluido ou de sangue? É uma cirurgia de grande porte. Por exemplo, cirurgias de emergência e vasculares arteriais. Então, eu coloquei pra vocês aqui como exemplo, ó. Dois exemplos, aliás. Aqui eu tenho um aneurisma de aorta, tá? Então, esse aqui é o arco da aorta. Gente, se vocês tiverem dificuldade pra enxergar de que parte eu estou falando, revisem o material de anatomia. Então, esse arco da aorta, ele fica bem perto do coração. O coração estaria aqui. Olha o coração aqui, ó. Tá, ó. O coração tá aqui. Desculpa, gente. Travou. O coração tá aqui. O arco da aorta é esse aqui, ó. Essa sombrinha aqui, tá vendo? Então, ele é enorme. Enorme. Daqui sai a artéria carótida esquerda, a subclávia esquerda, carótida esquerda. Esse é o tronco bracocefálico, ó. Tá? A carótida direita e aqui, ó. Artéria subclávia, tá? Ó, direita. Esse é o arco da aorta. Ela vai mandar sangue. Ela vem, né? Pra mandar sangue pro corpo. Aqui eu tenho a neurisma. Esse pedaço aqui, gente, tá cheio de sangue. Tá cheio de sangue. Eu vou operar isso aqui. Tem uma chance disso aqui tudo vazar e jorrar sangue pra tudo quanto é lado. Tá? Então, nesse caso, é uma cirurgia de grande porte. É uma cirurgia super arriscada. Tá? E daí, depois, ela fica assim, ó. Então, nesse caso aqui, ó. Eu tenho a neurisma de aorta. Tá? Nesse caso aqui, também é uma neurisma de aorta. Mas é uma neurisma de aorta abdominal. E o que que é a neurisma? Vocês devem ter visto em clínica médica, né? A neurisma, ele é bem parecido com o AVC. Só que ele é um pouco diferente, porque no caso do aneurisma, eu tenho uma deformação... No caso do aneurisma, eu tenho uma deformação na artéria. Tá, ó. Uma deformação na artéria, tá? Já nesse outro exemplo, essa deformação aconteceu na artéria abdominal, lá embaixo. Tá, ó. Então, essa aqui é o arco da aorta, que é essa imagem aqui. E aí, ela desce. Ok? Ela desce irrigando todos os órgãos que tem aqui, ó. Oxigenando todos os órgãos que tem nessa parte. Quando eu tenho uma deformidade nesse pedacinho aqui, ó, que é a aorta abdominal, abdominal, aqui vai ramificar a artéria femoral, tá? Então, quando a gente viu em técnicas básicas a palpação do pulso femoral, é essas duas aqui que a gente tá palpando, ó. É essa partinha aqui, ó. Que vai pra perna do paciente, tá, ó. Pra nossa perna também, né? E aí, quando eu tenho essa deformação, eu tenho um aneurisma de aorta abdominal. Então, vocês escrevam aqui. E aí, nesse caso, é uma cirurgia também de grande porte, porque aqui tá cheio de sangue. O médico vai mexer aqui pra poder consertar esse problema? Tem uma grande probabilidade aí de vazar sangue pra todo lado, tá? O que que é uma cirurgia de médio porte? É uma cirurgia com média probabilidade de perda de fluido. Por exemplo, cirurgias de cabeça e pescoço, né, com ressecção de carcinoma espinocelular, né, que eu vou mostrar pra vocês o que que é. E a artroplastia total do quadril. Então, o que que é a artroplastia? A arto vem de articulação, articulação. Plastia vem de reconstrução. Então, é a reconstrução, tá, ó. É a reconstrução das articulações, tá bom? Aqui eu tenho o, né, o exemplo aqui da ressecção do carcinoma, ó. Esse termo aqui, ó. Vocês podem escrever em algum lugar pra facilitar, tá, ó. Carcinoma é um tipo de câncer, então, essa coisinha aqui que parece uma feridinha de nada, né, parece uma afta que deu errado, tem que abrir todo esse lábio aqui, todo esse pedaço aqui do lábio do paciente, ó. Tá? Então, é bastante coisa, né, ó. E aí, o cirurgião faz a reconstrução, faz todo o processo, tá? Mas, nesse caso aqui, essa ressecção pra eu retirar esse quadradinho aqui, ó, do lábio, eu considero uma cirurgia de médio porte por conta de ser na cabeça. E aqui tem o meu exemplo de uma artroplastia, né, então, eu tenho um quadril com artrose, né, então, é um quadril que ele tá, que deteriorou ali a articulação, então, o paciente tá sofrendo muito, muito com dor, né, ó. Tá com muita, muita dor no quadril aqui, ó. Ó, né, ele não consegue nem andar direito. E aí, o médico corta esse pedaço aqui da epífise do fêmur, né, ó, corta aqui essa, da epífise inteira, não, ele vai cortar um pedaço aqui da que a gente chama de cabeça do fêmur, reconstrói, né, refaz essa parte óssea aqui, né, do osso do quadril e coloca uma prótese. Essa prótese, ela é articulada, então, ela vai substituir. É uma cirurgia muito, muito interessante, essa haste, ela entra dentro do osso do fêmur, né, a gente tem que tomar um cuidado muito grande e eu vou, né, até pedir pra vocês prestarem bastante atenção, né, se vocês forem pra estágio em clínica médica e tiver um paciente pós-operatório de cirurgia de quadril, né, e for passado pra vocês tomarem conta, fiquem atentos aos procedimentos, por exemplo, de troca de fralda, banho, né, peça sempre pro professor estar junto, porque é o tipo de paciente que você não vai poder ficar movendo ele. Ele tem uma limitação muito grande de movimentação quando ele está no pós-operatório, tá bom? E as cirurgias podem ser classificadas em pequeno porte, né, que é com perda, né, com pequena perda de probabilidade de sangue. Por exemplo, uma timpan... timpanoplastia, né, olha só pra você ver. Então, aqui no caso, ó, gente, vazou um L aqui, tá? Eu vou arrumar no PDF, mas vocês excluam esse L aqui, ó, é timpanoplastia, tá bom? Esse modelo de PowerPoint que eu uso, ele é americano, então você tem que mudar a legenda nele, senão ele fica corrigindo, e aí ele faz umas palavras muito loucas, tá? Então, é timpanoplastia. Retirem esse L daqui, tá, ó, por favor. Então, é a reconstrução do tímpano, né, eu tenho aqui o tímpano, que é essa membraninha, quando o som vem em ondas, né, ele bate aqui, aí essa membraninha mexe, mexe com todo esse esquema de ossos que tem aqui, terminações nervosas, e leva o som pro nosso cérebro. Só que o tímpano, ele se rompe, né, ele perfura, né, existem várias situações em que a gente pode ter perfuração do tímpano, e dá pra corrigir, ó, cirurgicamente, tá, ó, então faz-se aí uma timpanoplastia. E aí a gente vai ver também a classificação das cirurgias, com relação à sua contaminação, tá, então, uma vez que eu vou abrir o paciente, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Então, vamos ver aqui quando, como que a gente faz essa questão da contaminação. Então, as cirurgias, elas podem ser classificadas de acordo com a contaminação cirúrgica. Então, quais são os pré-requisitos pra uma cirurgia ser considerada uma cirurgia limpa? Lembra da classificação das feridas? Que a gente falou que eu tenho ferida limpa, ferida potencialmente contaminada, ferida contaminada e ferida infectada é muito semelhante. Então, uma cirurgia, pra ela ser considerada limpa, ela tem que ser uma cirurgia eletiva, ou seja, uma cirurgia agendada. Ela tem que ser uma cirurgia que tava primariamente fechada, ou seja, a pessoa não chegou no hospital com uma parte do corpo aberta, né, tipo, o médico que vai abrir essa pessoa, porque daí ele vai ter todas as condições de fazer a anticepsia da pele, vai fazer todo o processo ali pra questão de diminuição de flora bacteriana residual, né, então ela tem que ser primeiramente fechada, a pessoa não pode chegar lá com a barriga já aberta, entendeu? Ela tem que chegar lá com a barriga fechada e o médico abrir no centro cirúrgico. Essa pessoa não pode ter presença de dreno, não pode ser uma cirurgia traumática, ou seja, a pessoa não pode ter vindo da rua porque sofreu um acidente. Elas são realizadas em tecidos estéreis ou passível de descontaminação, na ausência de um processo infeccioso ou inflamatório. Então, o local que essa pessoa vai operar não é um local que tenha presença de infecção, que tenha presença de tecido inflamatório. E o local que vai ser operado é um local estéreo, é um local que não tem flora bacteriana residual, tá? Cirurgias em que não ocorram penetração no trato digestivo, respiratório ou urinário. Esses três tratos, gente, o respiratório, digestivo e urinário, a gente toma maior cuidado com eles, porque são os três tratos, né, onde a gente tem presença aí de contaminação, a gente tem contato aí com micro-organismos, tá bom? Então, o exemplo que eu dei pra vocês é a cirurgia cardíaca, né? Uma cirurgia cardíaca, que é o paciente que chega pra fazer a cirurgia, né, se ele chegar, né, pra fazer a cirurgia com o tórax fechado, que é a maioria das vezes, então o paciente vai colocar uma válvula, ele vai trocar uma válvula do coração. Então, ele vai chegar com o tórax fechado, é o médico que vai abrir. A região do tórax, ali onde tá o coração, o mediastino, é um tecido estéreo, ele não tem contato nenhum com o meio exterior, né, então essa região do coração é um tecido considerado estéreo, tá? Então, é uma cirurgia que ela é eletiva, não é traumática, e ela é realizada no tecido estéreo, e não tem contato com o trato respiratório, o coração não tem contato com a parte respiratória, né? Quem tem contato com o trato respiratório são as veias pulmonares e as artérias pulmonares, nada a ver com o coração, quer dizer, sai do coração, mas o coração em si não tem contato, tá bom? Então, ó, tá aqui pra vocês um exemplo de cirurgia limpa. O que é uma cirurgia potencialmente contaminada? O que é uma coisa potencial, gente? Uma coisa que ela não é contaminada, mas ela tem fortes chances de ser. Então, por exemplo, vocês estão estudando pra ser auxiliares de enfermagem, então vocês têm potencial de ser auxiliares de enfermagem. Se ninguém morrer, né? Se nada, vamos dizer assim, porque daí, porque mesmo se a pessoa ainda tem chance, né? Só não tem chance de se morrer. Se a pessoa morrer, aí ela não vai conseguir. Mas se ela não morrer, ela tem grande potencial de ser o que ela quer, no caso de vocês, auxiliar de enfermagem. Então, no caso aqui dessa cirurgia, ela tem grande, ela tem tudo pra ser contaminada. Ela ainda não é, mas ela tem tudo pra ser contaminada. Então, o que que encaixa ali? É uma cirurgia que ela é realizada em tecido colonizado por microbiota numerosa ou tecido de difícil descontaminação, né? Tecido que acaba tendo um número razoável ali, né? De bactérias. Ela também não tem processo infeccioso ou inflamatório. Ela tem, a cirurgia em si, né? Pra ela ser potencialmente contaminada, ela tem falhas discretas no transoperatório, né? Falhas técnicas discretas. Então, por exemplo, uma coisinha ou outra que deu uma contaminada, encostou ali, sabe? Deu um deslize leve ali na técnica asséptica, tá? Leve, tá gente? Discreto. Pode ser uma cirurgia com drenagem aberta que também se encaixa nessa categoria. E, no caso também, pra ser considerada potencialmente contaminada, ocorre a penetração no trato digestivo, respiratório, urinário, mas sem contaminação significativa. Então, tava lá na cirurgia, aí precisou fazer ali um acesso ali, precisou ter contato ali ou com o trato digestivo, respiratório ou urinário, mas não teve contaminação, tá? Não teve ali grande, vamos dizer assim, trânsito, né? Vamos colocar trânsito, né? De tecido, de fluido, de um lugar pra outro, tá? Então, não teve uma contaminação significativa. Vamos colocar assim, dos micro-organismos que eu tenho presente no trato digestivo, no trato respiratório e no trato urinário, né? Pra ser considerada essa cirurgia potencialmente contaminada, né? Esses micro-organismos presentes nesses tratos aqui não foram, né, tão, né, não tiveram acesso ao local da cirurgia, tá bom? Depois, aqui o exemplo, né, que eu coloquei pra vocês. Uma colangiografia, né, que é um exame, né, de diagnóstico por imagem da vesícula biliar e das vias biliares usando raio-x, né? Então, como a vesícula biliar, ela faz parte, né, do trato gastrointestinal, né, do trato digestivo, né, uma vez que ela armazena a bilia e toda aquela coisa, né, esse tipo de exame, né, quando realizado dessa forma é considerada aí um processo potencialmente contaminado, tá? Aí a gente tem, de fato, a cirurgia contaminada. O que que é uma cirurgia contaminada? Tá? É uma cirurgia realizada em tecidos abertos recentemente, traumatizados, colonizados por micobiota abundante. Então, a pessoa sofreu um acidente, levou uma facada, né, cirurgia contaminada. É, pode acontecer também dessa cirurgia ser considerada contaminada quando ela é realizada num tecido de descontaminação difícil ou impossível, impossível eliminar, né, ali, reduzir significativamente o número de bactérias naquele local. Pode ser aquelas também que acontecem falhas técnicas grosseiras, né, então o cirurgião derrubou a pinça, pegou de novo e continuou a cirurgia, ou o pessoal da enfermagem foi ajudar o médico e encostou numa área que não podia, ou mesmo mexeu no foco cirúrgico, né, no local onde é restrito do médico que tá com a luva estéreo, e aí o médico foi lá e pôs a mão por cima, né, naquela, no foco cirúrgico, e pôs a mão em cima de onde o auxiliar tinha colocado, por exemplo, né. São vários exemplos. Também pode ser considerada, né, uma cirurgia contaminada quando existe presença de inflamação aguda na incisão e cicatrização de segunda intenção ou grande contaminação a partir do tubo digestivo. Essa parte aqui de intenção, aqui, ó, de segunda intenção, tá, vocês podem ficar tranquilos que isso aí a gente vê bem mais pra frente, tá, não se preocupem com isso não. Pode pensar aqui, ó, grande contaminação a partir do tubo digestivo. Então, tudo que você come vai pro tubo digestivo, né. As coisas que você come, elas, né, muitas vezes, elas não são estéreo, tem ali presença de micro-organismo, tem toda aquela coisa. Então, se houve, né, essa contaminação por parte do tubo digestivo, eu considero a minha cirurgia contaminada. Também, né, se inclui nessa categoria obstrução biliar ou urinária, tá bom? Então, se eu tenho uma obstrução na vesícula biliar ou na rede urinária, eu também vou incluir como sendo uma cirurgia contaminada, tá? E de acordo com a classificação da cirurgia, gente, são os cuidados que a gente tem que tomar. A gente tem que saber onde a gente tá pisando, a gente tem que saber com o que a gente tá lidando, tá? Então, aqui tem um exemplo, ó, tá, eu tenho uma retirada, ó, de um trecho do colo, tá? Nesse caso aqui, a gente tá falando, ó, tá? De grande contaminação aqui, ó, do tubo digestivo, porque olha o pedaço do intestino que eu vou ter que retirar. Não foi uma perfuração, né, não foi um contatinho, eu tive que tirar um teco do intestino, tá bom? Do colo. Aí a gente tem as cirurgias infectadas, que é diferente de contaminada, né, então, as cirurgias infectadas são aquelas que são todas as intervenções realizadas em qualquer tecido ou órgão com presença de tecido infeccioso. Por exemplo, o apêndice. O apêndice, eu tenho, né, um processo infeccioso gravíssimo ali, né, existe grande presença de micro-organismos dentro do apêndice que se romper, se esse apêndice romper e esses micro-organismos, eles escaparem, vamos dizer assim, né, pra dentro ali da cavidade abdominal, ele vai provocar uma infecção, porque tá cheio de bicho dentro do apêndice, tá bom? Então, quando a gente fala supuração, tá, local, que é um termo, né, a gente fala assim, ah, o meu apêndice supurou, né, eu tô falando dessa parte aqui de processo infeccioso, tá? Quando eu tenho que fazer uma cirurgia num tecido necrótico, por exemplo, vou retirar o dedão do pé que necrosou por causa do diabetes, pode ser só o dedão do pé, não interessa, é uma cirurgia infecciada porque eu tenho tecido necrótico. Corpos estranhos, né, então, por exemplo, retirada de algum objeto da região do ânus, por exemplo, né, perfume, vibrador, sei lá, né, coisas que as pessoas colocam na região do ânus e acabam não conseguindo tirar. Cirurgia infectada, ferida de origem suja, né, então, diversos tipos de feridas que a gente precisa fazer ali um desbridamento, ferida com presença de miíase, né, então, também é uma cirurgia infectada. E cirurgias de reto e ânus com secreção purulenta. Então, aqui eu coloquei pra vocês, ó, esse é o ânus, ok? E aqui a gente tem, ó, o reto, tá? Eu não coloquei nenhum nome específico, né, pra, né, pra gente se manter na causa mesmo. Então, aqui eu tenho, ó, formação de vesículas e essas vesículas, elas estão cheias de pus nesta região, tá, ó, então, vesículas na região do pus, na região do ânus, tá, que vão estar formando aí, que estão cheias de pus. Outro exemplo é cirurgia de varizes, de hemorróida, desculpa. A hemorróida, ela é o quê? A inflamação, né, na, é como se fosse a varizes na região do ânus, ela também se encaixa nisso aqui. Bom, então, essa é a nossa aula de hoje e espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, é só me mandar pelo lápis. Obrigada.